Bem, nós estamos aqui em mais um vídeo do Vídeos da Vida Pra mostrar pra você como fazer a frigideira não grudar Porque essa frigideira aqui é muito ruim Tudo que tu põe aqui, ela gruda Tá, então não compra essa frigideira, vai a da Hércules, vai a ruim Ó, essa frigideira aqui é horrível Tá, mas você também deve estar com esse problema Então vamos lá Primeira coisa, manteiga Mas será que é só manteiga? Passar uma manteiguinha lá? Olha só, a gente vai fazer um omelete E o omelete não vai grudar mais É sério Mesmo com manteiga assim, ela gruda Pode ver que a manteiga não gruda Mas o ovo, se tu jogar o ovo ali, já era E aí, o segredo sagrado é o que? Farinha de trigo Isso aí, ó Uma pitada de farinha de trigo Olha lá, nem é muito não É só pra enganar E aí vai fazer tipo esse caldo, né? É Tipo um caldozinho, ó Uma misturazinha, ó Vamos lá Vamos ver se vai grudar agora, ó Vai pegar o omelete agora, ó Jogou ali, ó Nunca mais gruda, né Bruno? Gruda nada Com o que você aprendeu isso, Bruno? Com a minha avó É Minha avó é mineira Ela sabe Sabe das coisas Aí tem que esperar um pouquinho, né? Vou pegar uma consistência Vamos ver Olha lá, ó Pode ver que já tá já Ó Não grudou nada, ó Vamos esperar lá um pouquinho Tá soltinho lá na frigideira Ó lá Você serve pra frigideira ruim, Bruno? Todas as frigideiras que grudam Qualquer tipo de alimento Essa técnicazinha Não deixa grudar nada Não é só ovo, não? Não, não é só ovo, não É todo tipo de alimento Se eu quiser ficar arroz aí, dá certo? Arroz eu nunca tentei, não Mas vai dar certo Vamos ver aí, ó Tá ficando show, ó E o que que eu sei que você tá fazendo? Uma omelete Uma omelete Qual a receita da omelete? Ovo e sal Ovo e sal, aí, ó Então você já sabe a receita da omelete Pega o ovo Três, quatro ovo Bota num prato Bota sal E bate ele com o gafo Aí a panela não gruda nada, ó A panela fica limpinha Show demais, hein? Esse é a solução do seu problema Então vai lá Testa aí E se der certo na sua frigideira Escreve aqui no comentário Deixa aí no like O seu gostei Mas escreve aqui no comentário Pra eu me saber se tá dando certo De todas as frigideiras aí Ó lá Ó Ó O omelete então tá pronto Espero que o seu omelete também fique pronto E igual esse aqui, ó Sem grudar nada Porque eu já tava cansado de fazer o omelete Nessa frigideira e grudar, viu? Agora eu compartilho a técnica com vocês aí E agora nunca mais vai grudar também o ovo aqui Que o Bruno me ensinou É isso aí Galera, até a próxima